Bom dia observadores! 8 horas e 40 minutos Depois de uma noite chuvosa O dia amanheceu com esse buraco de nuvem aqui que nós podemos ver ao fundo Eu cheguei aqui nesse local aqui e já pude registrar o esporófila, o boiadeiro Conhecido mais com o chorão Fotografei aqui o beija-flor de rabo branco E fotografei aqui também Vou ter que ver depois ali para conferir Esse é o borboletinha do mato Também pude registrar aqui a fêmea do azulão Tenho escutado aqui várias espécies E ao fundo aqui também estou podendo escutar a viúvinha E agora com a braquiara cheia de semente Várias esporófilas aqui Frequentando essa região aqui Não tem gente que me mouve Eu não tô com chance E Bak 우리가 Que se afirma